Gente, como aumentar a sexualidade da mulher? Vocês estão vendo aqui? Aqui é o jamburrasteiro, ó Aqui é o jamburrasteiro, ó Como aumentar a sexualidade da mulher? Aqui, tá vendo aqui? Ó Como aumentar a sexualidade da mulher? Vou mostrar pra vocês Tá vendo aqui? Ó Aqui ó, ó Aqui é o jamburrasteiro Você tira um punhadão Você faz o farofão Cozinha na carne Faz o que você quiser comer O que você quiser Rapaz, deixa a mulher de quatro pés subir na parede É, de ter vontade de fazer sexo É o instrumento que eu tô falando pra você Ele arde, você come aqui, né? Ele arde Peguei terra aqui, ó Ele arde E esse arume, o que vai acontecer? Com certeza Esse arumezinho Desce pra o grelho da mulher Deixa o grelho da mulher ardendo De vontade de fazer sexo É, tô falando a verdade, né? Não tô falando mentira, não, tá? Tô falando a pura verdade mesmo, tá? Então, é Essa é É o É o jamburrasteiro, né? Pra aumentar a tesão da mulher Sexualidade da mulher Então, tá aqui Passando pra vocês Um pouquinho Aqui na minha propriedade Fui o maior agricultor Com rendibilidade pequenária No Brasil O maior professor Pardal Eugênio Perdido No Floresta Amazônia Até avião já fiz Com o maior raizeiro Maior raizeiro E médico naturalista Perdido no Floresta Amazônia Mora aqui Aqui, ó Ali é um escritório Feito de tanque combustível Né? Recebi grupo do mundo inteiro aqui Né? É Aqui vocês estão vendo Vocês estão vendo A minha propriedade, né? Minha propriedade Então, tá aqui, gente Passando pra vocês Jamburrasteiro, né? Pra aumentar a sexualidade da mulher Né? Realmente aumenta, né? Aqui, ó Tá vendo aqui, ó Ai, meu velho Mostra, ó Jamburrasteiro Ó, o monte Virou praga aqui, cara Ó Virou praga aqui, ó Tá? Aqui, ó Ó Jamburrasteiro Pra aumentar a sexualidade da mulher Deixa a mulher com o tesão da louca Deixa a mulher com o tesão da louca Deixa a mulher com Subir na parede Com vontade de fazer sexo Tá metendo É isso mesmo Que eu tô falando pra vocês Aqui, ó Tá vendo aqui Então, é só pegar a folha aqui, ó Fazer farofa Cozinha na carne, né? Cozinha na carne E pronto Aí, te virou praga aqui Ó, pra todo lado tem Vocês estão vendo o chão aí, ó Tô mostrando aqui Mas estão vendo o chão Aqui, ó É bastante, né? Aqui, ó Vocês podem ver Estou falando a verdade Vocês podem ver na reportagem Do Brasil inteiro Toda a equipe de reportagem Passou aqui no Brasil Aqui em casa Vocês vão ver a reportagem Se tiver colocado Pelo menos as duas reportagens Vocês vão ver aqui Reportagem De todas as emissoras, né? Que passou aqui Então, vocês vão ter a oportunidade De ver, né? Conhecer A minha propriedade De perto Tudo que eu tinha aqui Que eu desenvolvi Não é mentira Não, não é mentira Não, não é mentira Não Caralho que não